Olá, eu sou o J.C. Rock e bem-vindo para mais um vídeo. Hoje nós vamos estar falando sobre o poderoso pedal Tonex. Foi lançado recentemente esse pedal e aqui você vai conhecer as funcionalidades, o que esse pedal traz e o mais importante. E a gente vai ouvir algumas demos, alguns sons que vêm nesse pedal, para você ter uma referência aí da qualidade, do som desse pedal. Então a gente vai ver tudo isso nesse vídeo, então fica comigo até o final. Desenhado e fabricado na Itália, o Tonex Pedal traz um chassis compacto feito de alumínio anodizado para aguentar anos. O Tonex Pedal permite a você armazenar seus sons para tocar ao vivo e ele traz a opção de escolher vários pedais, gabinetes e amplificadores. Vamos ouvir agora algumas demonstrações aí do som desse pedal, para você conhecer um pouco mais. O Tonex Pedal O Tonex Pedal O Tonex Pedal A revolucionária tecnologia do Tonex permite você modelar tudo em um único pedal ou a um equipamento completo, como pedais, amplificadores e gabinete. Carregue até 150 tons models separados para usar a qualquer momento. Você pode carregar qualquer combinação de pedal, amplificador ou em equipamentos completos. Use a premiada simulação VIR de gabinete e microfone com múltiplas respostas de impulso para obter um gabinete perfeito em qualquer situação. Carregue o IR personalizado que deseja para explorar as combinações do Tone Models com suas próprias respostas de impulso. O Tonex Pedal possui noise gate, compreensor, equalizador, reverb estéreo e muito mais. Você pode armazenar até 150 presents, organizados em 50 bancos e 3 slots de presents, dando a você timbres infinitos em um equipamento portátil. A experiência sonora do Tonex Pedal vai muito além do palco. Use o Tonex Software, incluso não apenas para modelar seu equipamento, mas também em modo stand-alone como plugin integrado com sua DAO ou diretamente no Amplitube para curtir o mesmo timbre que você usa ao vivo. Ele também inclui uma versão gratuita do Amplitube 5 para integrar os seus Tone Models. Além disso, o Tonex Pedal também funciona como uma interface de áudio USB para que você não precise de nenhum outro equipamento para ligar em seu estúdio. Basta apenas escolher o seu som e tocar. E aí, o que você achou desse pedal, o Tonex, que foi lançado recentemente? Você pode ouvir aqui alguns sons dele. Claro que tem muito mais, mas aqui é só para a gente ter uma referência e compreender um pouco da sonoridade do pedal, como é que ele é estruturado, como que ele é construído. Deu para você ter uma ideia desse novo pedal, desse poderoso pedal, o Tonex. Lembrando então que eu sou o JC Rock, deixa aqui para mim seu comentário, deixa seu like, se inscreva no canal e também deixa aqui uma sugestão para os próximos vídeos. Então é isso aí, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tonex